Música Salvador na batida, o som vai começar Da orla até o centro, ninguém vai parar O mar tá chamando, a vibe é demais Com o sol na pele e o sorriso que traz Pelas ruas largas, o samba no pé É salvador no clima, ninguém fica de pé Vim, com Salvador a cantar Das orlas até a cidade baixar, celebrar Vim, num pagode no axé É Bahia no sangue onde a gente é fé Chegamos no centro, a história a falar Os becos e os sinos, memórias pra guardar O pelouro e o alfimu, o elevador tá lá Cidade baixa, é festa, é hora de agitar O ritmo acelera, o coração também Salvador vibra forte, Bahia vai além A ladeira que sobe, o mercado ali Cada canto é cultura, é aqui que eu vivi Vim, vim, com Salvador a cantar Das orlas até a cidade baixar, celebrar Vim, vim, no pagode no axé É Bahia no sangue onde a gente é fé Salvador é movimento, Bahia é emoção De cada rua e esquina, nascer nossa canção Vim, vim e sempre vou voltar Cidade baixa, é eterna Onde a alma quer ficar Bom dia vida Bom dia amor, bom dia pessoal Chegamos em Salvador E como o pessoal do BMW2 faz, check Ah meu Deus do céu Que decepção Não amor, assim não Assim não, né Porque aí dá moral pro outro carro Aqui ainda não é ondinha É, é ondinha que passa o trio aqui Ainda não, né A galera já fez a sua corridinha Poxa vida Deu uma pausa Em 12 segundos É latente É, 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 é Sensacional De equilíbrio Nossa Lembra de São Paulo Aqui Oi Um pouquinho Aquela entradinha Vem da bandeira Tá gostoso Tá gostoso A casa da Ivete Quando a pessoa anda de Uber Fala A casa da Ivete São Galo Eita Rainha da Bahia A vista da rainha A vista da rainha da Bahia É, 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 é É, 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 é É, 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 é Tá orçando Ah, não cócio deixar muito pra fora É biri É, é. Aqui é o elevador, uma cerda, que ajuda a galera a subir o C, ah, terminaram a reforma, isso aqui tava em reforma, na pandemia, não sei, tá parecendo uma cidade, só que a galera tem menos gente surmanhando que andando à noite, que legal, nossa, que monumento lindo, meu Deus, olha, é a primeira universidade aqui, a ficar lá no alto, mas é rosa também, não é? Abriu as mãozinhas, olha, nossa, que lindo, gente, vou copiar essa ideia das mãozinhas com o mapa mundo de dentro, que coisa linda, viu? Que coisa linda, vida. Ah, eu queria até chegar perto ali. Olha os Açores lá de Salvador, tá achando o quê? Não é, vida? Sim. E tá ficando bonita, com os galhos, ó, com as folhas. E aí E aí E aí